Ei, amor, eu imagino a sua aflição. Foi pensando em questões assim que nós criamos cursos para ajudar mães e pais que não têm acesso a ter um atendimento particular, ou estão em lista de espera de atendimento particular pelo plano, ou estão pelo SUS e querem ajudar a acelerar o processo dos seus filhos. Eu entendo perfeitamente a sua aflição, eu sou mãe também. O meu curso Brincando e Estimulando vai te ajudar a acelerar esse processo. É claro que o seu filho, autista nível 1 de suporte, precisa muito continuar a intervenção presencial que ele está fazendo. Mas o Brincando e Estimulando vai ajudar você a ativar os comportamentos que antecedem a fala, que são necessários serem ativados. Os comportamentos de fala, onde eu vou para o chão aqui no meu consultório e explico como você deve trabalhar essas instalações da fala. E também, claro, vai ajudar de quebra o seu príncipe de um aninho. Acesso de um ano, a gente tem uma equipe de suporte para te ajudar também. Clica agora, começa hoje mesmo. Beijo!